Quero saber como o Cruzeiro vai assimilar esse golpe, hein? Um gol que toma aos 8 minutos, 10 e 50 agora. Um para o Vasco, zero para o Cruzeiro, Cadu Doné. Olha, Pequê, é até difícil de falar, né? O Cruzeiro toma muitos gols no início. Emocionalmente, já é um clube em frangalhos. Isso esbarra nos jogadores. E tudo psicologicamente se torna mais difícil tomando sempre gol no início. Vai lá, Pequê. E de novo? Segundo do Matheus Barbosa, oitavo gol do Cruzeiro. Sai da zona de rebaixamento, décima sexta posição e o Vasco cai para a décima. Parece que tem um padrão que pode ser interessante para o Cruzeiro aí, né, Pequê? Jogada muito parecida com a primeira, a participação do Felipe Augusto, também no escanteio que vem da esquerda. Então, parece que isso é uma jogada trabalhada. Cruzeiro, na segunda tentativa desse jeito, fez o gol. É muito importante, Pequê, inclusive pelo aspecto mental que eu mencionava. O Cruzeiro tem saído muito atrás no placar, muito cedo. Então, você fazer o gol rápido dá um certo vigor, tira certo nervosismo, né, que poderia preponderar. Então, importante também por esse elemento. Só um detalhe, viu, Pequê? A informação é mais importante que tudo. Eu tô na dúvida se saiu quase ou não. Falei do Vasco mal na Copa do Brasil. Quase foi eliminado por Boa Vista, né? Jogou muito mal. Teve gol anulado. A gente comentou muito no dia. Vai pegar o Vasco. A gente comentou também no dia... Vai pegar o São Paulo, perdão. A gente comentou também no dia do sorteio. Eu não sei se saiu quase ou não, mas pelo sim ou pelo não, quase foi eliminado pelo Boa Vista. Também jogou muito mal contra o time pequeno e vai pegar o São Paulo agora. Terceiro do Matheus Barbosa no Brasileiro. Nono do Cruzeiro que chega à décima primeira posição. O que faz uma vitória, né? Simbora, Cruzeiro! Simbora! Não pode parar, não pode parar. Boa, Matheus Barbosa. Matheus Barbosa, nunca te critiquei, viu? Nunca te critiquei. Matheus Barbosa, nunca te critiquei. Tá bom? Que golaço do Matheus Barbosa. Quem te viu, quem te vê, hein, Pequi? Também eu nunca critiquei. Mas independentemente do momento, da fase e sem brincadeiras, né? Ele não tem irregularidade no Cruzeiro desde que ele chegou. Mas em termos de característica, algo que a gente sempre diz é que ele avança muito. Ele não é aquele volante que fica preso. Ele entra na área, ele chega pra construir. Mesmo no tempo do Felipe Conceição, quando o Cruzeiro jogava no 4-3-3, 4-1-4-1, ele muitas vezes ficava próximo ali do centro-avante. Então, tem a característica de avançar. Muitas vezes não adiantou nada, porque ele não produzia. Hoje tá adiantando muito, porque ele tá inspirado. Em verdade, seja dita, Pequi, o Cruzeiro tá melhor no jogo, teve mais chances do que o Vasco, merece a vitória parcial. Mas o que que aconteceu ali? Porque o lance foi do MT, pra cima do Matheus Barbosa. Mas por alguém do Cruzeiro também é o Paulo. Paulo e Bruno Gomes se desentendem. Meu Deus, mais um do Cruzeiro. Ô garoto, que isso garoto? Ó lá. O Rômulo se desentendeu com o Bruno Gomes. O Paulo, que não tinha nada a ver com isso, chegou lá, ó. Empurrando o jogador do Vasco da Gama, gente. Mas o que que esse menino tinha que fazer lá, gente? O que que o Paulo tinha que fazer lá? O Rômulo é jogador experiente. Resolveria o problema. Ele foi comprar uma briga que não era dele. sem nenhuma necessidade. Olha que absurdo. Olha o absurdo. Vai ficar sem punição também? Ah, mas não é questão de punição. Nós comentamos a respeito no outro jogo. A punição já está feita, Arthur. Ele prejudica o time. Ele é um esquema que a gente falava agora, que tá dando certo, tem alguns erros. Ele não tinha nada que sair pra brigar com o Bruno Gomes. O Lácio era com o homem, não tinha nada com isso, pô. Lá expulso, não adianta reclamar mais. É, vai querer justificar o quê? A essa altura do campeonato? Vai embora, vai pro chuveiro mais cedo. Prejudica. Menos mal que o jogador do Vasco também foi expulso. Mas olha o que faz o Paulo. O que que é a juventude, né? Dezenove anos apenas, tem muito a aprender. Não pode, não pode. Isso não pode acontecer. É, a televisão mostra N vezes. Ele chegou temperado pra cima do jogador do Vasco. Ele tá com a boca sangrando, só um instante, Arthur. Ele tá mostrando a boca sangrando, tá dizendo que foi atingido. Mas ele também não tinha nada que empurrar o Bruno Gomes. Foi atingido depois. Que ele chegou e comprou a briga e empurrou o jogador do Vasco. Aí ele deu uma cabeçada na boca dele. É, estão reclamando ali, Fábio, Capitão, né? O Sobs. Bom, e o Cruzeiro com mais uma expulsão. Acho que são seis jogos. O Cruzeiro deve ter cinco ou seis expulsões. Depois a Dimara traz pra gente aí o próprio Arthur. No primeiro jogo foram duas. Fábio e Adriano. A última é o Everton. Agora mais uma. Ná são quatro em seis jogos. Isso é inadmissível, Cadu Doné. É, e no Mineiro já era assim, né, Pequinha? Cruzeiro levava muito cartão. Cruzeiro tá com um emocional tão mexido que vira e mexe. Cruzeiro tem jogadores expulsos no banco, né? Jogadores que reclamam. O Jadson, por exemplo. E esse lance foi muito estranho. Porque o entreveiro ali foi entre o Rômulo e o Bruno Gomes, né? O Rômulo que tava envolvido não teve uma relação tão intempestível como o Paulo. Então, quer dizer, o Paulo foi tomar as dores do Rômulo ali. Foi mais realista que o reino. O próprio Rômulo não brigou tanto. Ele chegou empurrando ali pra, teoricamente, defender o Rômulo. Mas exagerou na dose. Então, o Bruno Gomes expulso. Teve aquele encontro de, né, cabeça a cabeça ali, né, Pequinha? Dois jogadores assim, o Rômulo e o Bruno Gomes discutindo cabeça a cabeça. O juiz, o Rômulo, chegou, né, reclamou e tal, mas não teve uma reação tão assintosa. Chegou depois o Paulo pra tomar as dores. E a emenda foi pior que o Soneto, né? Que incrível. Mas, menos mal que dessa vez, teve um do adversário também. Teve um do Vasco também. Acho que com essa expulsão, o Cruzeiro vai abandonar o sistema contra as zagueiras, viu, Pequinha? O Cruzeiro venceu, Arthur. Ô, Pequinha, que notícia boa que você me passou aqui agora, hein, rapaz? Vou tomar uma água, meu irmão. Eu tava precisando de uma notícia como dessa. Repete aí, faz favor, Pequinha, dessa notícia. Por favor. Cruzeiro vence o Vasco, dois a um no Mineirão, Arthur. É, duas bolas lá dentro, no pedacinho que a galera gosta. Matheus Barbosa foi o herói dessa vitória, dessa virada. Bom, não teremos a entrevista coletiva do técnico Moza Santos, porque o nosso show de esporte já está na reta final, mas essa coletiva vai pro Portal Super FC, lá no pedacinho que a galera gosta também. Pra passar, então, eu já encerro a minha participação. Cruzeiro não perde ninguém por suspensão. Amanhã, a delegação já embarca pra Maceió. Domingo, CSA. Quem sabe? Emplacando mais uma vitória, né, Cruzeiro? Por que não? Desbancar o CSA lá no Rei Pelé, Cruzeirão. Vamos lá. É pra embalar de vez nesta Série B. Então, amanhã, a delegação viaja, treina sábado, na Bela Maceió, pra depois jogar no domingo, às oito e meia da noite. Vai com calma, na macarronada do domingo, porque tem jogo à noite, Pique. Um abraço. Olha o tamanho dessa vitória pro Cruzeiro hoje, hein, Léo? Gigantesca. Gigantesca. Ah, então quer dizer que agora vai... Não, não, não disse isso. Ah, não, que encontrou o caminho agora, a formação... Não, também não disse isso. Ah, mas a vitória foi gigantesca? Foi. Porque precisava demais na tabela, como explicou o Baião. Precisava demais pra ganhar confiança. Precisava demais de ganhar de um adversário com o tamanho do Vasco nessa Série B. São os grandões, é Cruzeiro, Vasco, Botafogo. Tem que ganhar esses jogos. Dá mais tranquilidade pra turma trabalhar. Tenta melhorar um pouco a relação, o ambiente, jogadores, clube, torcida. Se bem que a torcida tem cobrado muita da diretoria e não dos jogadores, né? E de maneira correta, porque quem tem que acertar as coisas é a diretoria do Cruzeiro. O time deu uma belíssima resposta hoje. Mais uma vez, eu não me canso de falar. Com salários atrasados, os caras correram aqui, se mataram pra ganhar do Vasco. Merecem ter as contas acertadas. Todos os funcionários, desde a cozinha, desde as tias lá e tudo. A pessoa, todo mundo que trabalha no clube. Porque todos venceram hoje. Então, imagino que todos têm uma ponta de felicidade, mas todo mundo gosta do Capiléia no final do mês. Então, Cirilo, a vitória é ótima pra dentro do campo trazer confiança. Tomara que venha confiança do lado de fora também. E aí, agora, é o Cruzeiro recuperar, principalmente o Bruno José. O Bruno José deve ter corrido aqui uns 25 quilômetros. Correu demais. Impressionante. Tipo eu, dando a volta na Lagoa. Ah, tinha que encerrar com uma... Tava tirando um 10. Eu dei a deixa e eu aproveitei a deixa. Mas aí é recuperar, porque domingo já tem jogo de novo. O Cruzeiro treina nesta sexta e já viaja pra Maceió, pro compromisso diante do CSA. E aí, vamos ver. Vai ser uma sexta, como eu disse, agitada. Porque o Rodrigo Pastana, ele tá um no mercado. Tá. Apareceu aí... Dando sopa, ele tá tentando trazer pro Cruzeiro. Então, vamos ver nesta sexta o que o Cruzeiro vai anunciar de reforços. E a gente segue na apuração. Sempre a noite vai ser longa. Viu, Cirilo? Bom descanso. Tente ter um bom descanso. Com vitória é mais fácil, né, Samuel? Aí o sono vem, né? Aí é tranquilo. Porque quando perde, Cirilo. É. Ô, tô aqui, ó. Acho que chegaram três mensais no WhatsApp. Quando perde, uma cem, velho. Eu não aguento isso. Mas essas cem são o quê? Brincadeiras e reclamações? Não, é. Não, não é zoeira, não. É mais reclamação do que zoeira. É cruzeirense mesmo. Ai, ai. Ô, meu Deus, não tem jeito, não vai dar. Não, é muito ruim, tem que mandar todo mundo embora, tem que ser o quê. Porque aí tá aqui, ó. Ganhou. Tem três aqui. Aí, tá vendo? Tranquilinho, tranquilo. Eu acho que eu vou começar a mandar quando ganhar pros que mandar quando perde. Valeu, Samuel. Valeu.